do Altíssimo, de Deus, é o Espírito Santo e não o seu noivo José, é o Espírito Santo que vai descer sobre você, é a sombra desse Espírito Santo que vai fazer você como virgem gerar essa criança, essa criança deve ter o nome de Jesus, porque Deus é o Salvador, assim, desse jeito simples que Deus se encontra com a gente, não tem bater de asas, da mesma forma como Deus pode visitar você, mas Deus respeita a liberdade da gente aceitar ou não a proposta dele, assim foi, o anjo ficou esperando, que resposta Maria poderia dar a esse anjo, a humanidade ficou esperando, porque ela era livre para dizer sim ou não, assim como você é livre, e assim como talvez muitas vezes algum anjo já bateu a sua porta, para dar uma missão para você, e talvez a gente tenha dito, não, não tenho tempo, vai da vizinha, vai lá na frente, e a gente se recusa, pense em Nossa Senhora, e quando alguém solicitar de você fazer uma pequenina missão, seja ela qual for, aprenda com Nossa Senhora a dar a sua resposta. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso do vosso ventre Jesus, do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que bom, qual foi a resposta que Nossa Senhora deu ao anjo? Eis aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Deus seja louvado, que ela deu essa resposta. Que bom, que bom, que bom que Maria aceitou. Ela percebeu, por isso que ela pensou um pouco, que aquela resposta ia mudar, ia virar no avesso a vida dela. Talvez já estivesse com o seu cantinho preparado para se casar com José, talvez já estivesse imaginando como é que vai ser nossa família, nossa família, tudo certinho e de repente dá uma reviravolta, imensa. Porque ela acreditou que aquela era a vontade de Deus para a vida dela. Era mais importante do que os sonhos dela, do que os sonhos do Joaquim, da Ana, dos seus pais, dos parentes, dos irmãos. Mais importante, era corresponder a palavra de Deus. E essa bendita mulher, na hora que ela falou, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela nunca pensou, jamais, que aquilo iria transformar para ela num prestígio social. Num poder, você rainha. Não, essa coroa, esse manto, vieram muito depois. Ela continuou buscando água no poço, ela continuou fazendo pão, ela continuou fazendo tudo o que fazia. Tentando ver como é que Deus iria ajudá-la agora a enfrentar essa nova situação, já delicada, diante até mesmo do seu noivo. Como é que eu vou explicar isso aí para o meu Zé? Como é que eu vou falar para ele? Veja meu irmão, minha irmã, palavra de Deus. Será que ela tem importância na minha vida? Como teve para essa moça adolescente de Nazaré? Será que quando eu uso a palavra, quando a palavra me provoca, eu estou disposto, eu assumo. E não foi só naquele instante, foi para o resto da vida, até os pés da cruz. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não teve um momento que ela falou, está muito difícil, eu vou dar marcha ré, não vou continuar, não. Vai até o fim, faça-se em mim segundo a tua palavra. É como a gente pede para os casais, na saúde da doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu não abro mão do meu Deus, eu não abro mão da palavra de Deus. Seria tão bom que quando você reza, dizendo assim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você não dissesse apenas para recordar o que Nossa Senhora falou, mas que você dissesse assumindo na sua vida. Faça-se em mim segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus pede de mim. E eu tenho certeza que eu serei feliz aqui na terra e serei feliz por toda a eternidade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cantemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Jesus, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, do vosso ventre, Jesus. Antigamente, quando a gente tinha o costume, de sempre dizer o anjo do Senhor às seis horas da tarde, eu me recordo que na hora que a gente dizia assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a gente dobrava o joelho. Diante desse mistério maravilhoso da encarnação. Nós não podemos imaginar, gente, o que foi a loucura do amor de Deus. Eu diria assim, o absurdo, o risco, que de repente, enviar seu filho. E enviar esse filho, não para julgar o ser humano, condenar o ser humano, mas para salvar, libertar. como até hoje, necessitamos dessa encarnação, de um Deus presente, não dentro de um templo, não escondido em algum lugar, mas aí dentro do seu coração. O verbo eterno, se esvaziou, se humilhou, se escondeu ali, na barriga de Maria, foi gestado por nove meses, nasceu como uma criança frágil, talvez chorando, precisando mamar. Vocês imaginaram o que é se imaginar Deus infinito, feito uma criancinha, precisando de carinho, de atenção, de uma pobre criaturinha humana. Só o amor, pode explicar o mistério da encarnação. Quem crê no mistério da encarnação, crê que Deus é amor, senão seria total absurdo. Se Deus viesse a nós, com poder, fazendo tudo quanto é, maravilha, diante de nossos olhos, ficaríamos espantados, ajoelhados, mas essa criancinha, e é Deus, encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E do momento que acontece a encarnação, a partir desse instante, tranquilamente podemos dizer, nosso Deus, habita no meio de nós. Nosso Deus, habita dentro de nós. Nosso Deus está dentro da nossa natureza humana. Meu corpo, a matéria, tudo que existe, é habitado por Deus. e só mesmo quando eu me recuso, a esse Deus, é que entra no meu coração, o ódio, a divisão, porque foi o Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito que une o pai e o filho, que fez acontecer, esse milagre, maravilhoso, de amor. E Deus habita no meio dos homens, e Deus entra em nossa história. Emmanuel, Deus conosco. Santa comunhão, Deus dentro de mim. E esse Deus, Ele se manifesta em você. Naquilo que você ama, na busca da verdade, na sua honestidade, na sua bondade, na sua solidariedade, muitas vezes no seu sofrimento, na sua cruz, na sua doença, esse Deus está comigo, e eu não abro mão. Eu vou até a morte, tendo Deus comigo. porque se eu deixar de lado, esse mistério da encarnação, se eu não fizer conta disso, entrará, o Espírito da discórdia, da maldade, do ódio, da violência, de tudo que nos faz chorar, sofrer, e causa, toda essa maldade, que ainda existe no mundo. Falta, de assumir, a encarnação, do verbo eterno, o verbo de amor, que veio nos trazer, o amor infinito, de Deus. E tudo isso, nos veio, porque uma de nós, aquela que se tornou, o templo mais bonito, da presença de Deus, chamada Maria, a criatura mais bonita, que a humanidade, jamais poderia ter gerado, e gerou, é ela, o primeiro, templo, vivo, de Deus. Mas que foi comunicado, a você, no dia, em que você, foi batizado, você também se tornou, um templo, vivo, de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos, das promessas, de Cristo. E a oração, ilumina a nossa vida, estamos reunidos, rezando, junto com Nossa Senhora, a oração, é luz em nossa caminhada, e para, fazermos bem, os nossos pedidos, as nossas súplicas, nós vamos agora, acender as nossas velas, enquanto acendemos, nós vamos cantar, pedindo que o Espírito de Deus, nos ajude, a rezar, cantemos. Vem, Espírito Santo, vem, 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 iluminar, vem, Espírito Santo, vem, vem, iluminar, nossos caminhos, vem, iluminar, nossas ideias, vem, iluminar, nossas angústias, nossas angústias, vem, iluminar, as incertezas, as incertezas, iluminar, vem, Espírito Santo, vem, 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 iluminar, vem, Espírito Santo, vem, vem, iluminar, toda a igreja, vem, iluminar, a nossa vida, a nossa vida, vem, iluminar, nossas famílias, nossas famílias, vem, iluminar, toda a terra, toda a terra, iluminar, vem, Espírito Santo, vem, vem, iluminar, vem, Espírito Santo, vem, 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 iluminar, que bonito, aí está a vela simbolizando a sua fé, a sua devoção, o seu amor, durante a novena nós nos preparamos para a festa de hoje, refletimos sobre tantas realidades que tocam nossa vida, a vida de tantos irmãos e irmãs, e queremos agora continuar contando com a intercessão materna de Maria Santíssima, ela que do céu roga sempre por nós, por isso rezemos a Nossa Senhora Aparecida. Maria, olhai com amor maternal para nós, que hoje vos contemplamos em vossa bela missão, de ser a escolhida do Pai, para nos trazer Jesus, o Messias, o missionário enviado do coração divino, cantemos, lá no céu, levantando, rogai a Deus por nós, lá no céu, rogai a Deus por nós, Maria, vós que foste, obediente ao Pai, e em tudo cumpristes, sua vontade, fazeis-nos também, interlocutores do reino de Jesus, anunciando a boa notícia em nosso mundo, carregado de esperança, mas também de dores e feridas, cantemos, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Ajudai-nos, ó Mãe, a compreender as incertezas e angústias dos homens e das mulheres do nosso tempo, e como cristãs, fazeis-nos promotores da esperança e do sentido da vida, cantemos, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Maria, sois a criatura incomparável, pois sois toda de Deus, vós, nos mostrais qual é a nossa vocação, sermos inteiros de Deus, ajudai-nos a cuidar de tudo o que Ele criou, por amor de nós, e serví-lo nos humildes, pequenos e abandonados, cantemos, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Senhora Aparecida, vosso povo anseia por solidariedade, justiça e dignidade, inquietai nosso coração e da sociedade inteira, a fim de que haja acolhida aos feridos e abandonados que estão, muitas vezes, perto de nós, cantemos, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Senhora Aparecida, olhai com bondade maternal, para os povos da Amazônia, indígenas e ribeirinhos, seringueiros e trabalhadores dos rios e das matas, que vos amam e vos respeitam, cantemos, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Senhora Aparecida, protegei o Santo Padre, o Papa, abençoai o sínodo da Amazônia, velai por vosso povo devoto, Cuidai de nossas crianças, jovens e idosos, amparai nossos doentes, reacendei nossa esperança, e não permitais que nos afastemos de vosso Filho Jesus, cantemos, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Lá no céu, rogai a Deus por nós, Oremos, repita comigo, Senhor nosso Deus, nós vos rogamos, infundi a vossa graça, em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, que por sua paixão e morte de cruz, e por sua paixão e morte de cruz, cheguemos todos, cheguemos todos, a glória da ressurreição, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor, Amém, que bonito, agora é o momento, que nós vamos começar, a nossa caminhada de povo de Deus, assim com muita tranquilidade, muita serenidade, na frente vai a cruz processional, vai o nosso reitor, os sacerdotes que aqui estão, os ministros, coroinhas, vão bem na frente, vão se colocando, vai rezando baixinho, enquanto a gente vai, organizando a procissão, nós todos seguiremos, logo após o andor, por isso pode ficar no seu lugar, tranquilo, vai haver espaço para você, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém. Uma oração que nós rezamos, para pedir a perseverança na fé, para pedir a Nossa Senhora também, que nos dê uma boa morte, um dia vai acontecer, por isso que nós a invocamos, com muito carinho, dizendo assim, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salvação. Viva Senhora Aparecida! Estamos de volta com a Central da Padroeira, neste momento você tem imagens aí da Basílica Velha, muitos devotos concentrados para a procissão solene, que começa logo mais, eles vão vir em direção aqui ao Santuário Nacional, e eu sigo aqui no nosso estúdio, neste momento eu recebo o padre Marlos Aurélio da Silva, ele que é superior provincial, da província de São Paulo, dos missionários redentoristas, o nome é cumprido, padre, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, para este momento de festa, aqui que a gente se prepara para uma procissão solene. Muito obrigado, Luar, um prazer muito grande estar aqui com você, também chegar à casa, e tantos ambientes daqueles que são devotos de Nossa Senhora, que nos acompanham. Olha, padre, a gente vai começar a conversar, mas antes vamos chamar a Camila, que ela está lá na concentração da procissão, que vai começar agora, isso mesmo, Camila, como que está a expectativa? A procissão já saiu, a gente tem o contato com a Camila? Que é uma oração de saudação à Nossa Senhora, e agora, então, os padres já estão aqui, para todos nós seguirmos em procissão, até o Santuário Nacional. E está uma procissão muito bonita, todos os devotos que estão aqui, na Basílica Velha, ganharam essa rosa branca. Então, aqui, na verdade, virou um verdadeiro char, jardim dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Os sinos da Basílica Velha estão tocando, porque é um momento de festa, um momento de saudação à Nossa Senhora. Os devotos também seguem com uma vela, iluminando as ruas da capital Mariana da Fé. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, falou ontem, que o coração do povo brasileiro é um coração mariano. E a gente vê aqui o pessoal cantando, rezando, justamente nesse dia 12, que é um dia de festa para todo o país. E não poderia ser diferente aqui, na capital Mariana da Fé. A gente vê ali o carro-andor, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse carro-andor foi utilizado nas celebrações dos 300 anos, que foi em 2017. Aqui, então, segue a procissão com todos os padres, em direção ao Santuário Nacional. Aqui está o nosso reitor, à frente dessa procissão com os missionários redentoristas. E agora a gente vai, então, caminhando. Nós vamos juntos nessa procissão, com velas, com flores, rezando e louvando a Nossa Senhora. Essa oração mariana do Ângelos foi uma novidade esse ano, né? Ano passado não teve. E esse ano, como o dia 12, caiu nesse sábado, nós tivemos essa oração mariana. Eu volto aí no estúdio, Luara. Depois eu volto com outras informações aqui da procissão. Obrigada, Camila. Até daqui a pouco, padre. Muito bonito de ver, né? Olha só essa imagem. Todo mundo com uma vela acesa, cada um com a sua rosa que ganhou. O carro-andor todo iluminado, muito bonito. Essa é a fé do povo brasileiro, rainha e padroeira do Brasil. Durante toda a novena, a gente fez uma reflexão muito próxima do mês missionário extraordinário, também do sino do convocado pelo Papa Francisco para a Amazônia. E neste momento, depois de tanta reflexão, cada um tem o seu pedido, tem uma conversa muito íntima com Nossa Senhora Aparecida, né? Como que a gente pode falar sobre essa fé que cada um expressa com um sorriso, ou às vezes com uma lágrima, mas que é um momento solene, de fato, dessa festa? Sem dúvida. E a procissão representa um pouco aquilo que é a experiência de fé, né? Do povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, e que nós somos continuadores deles. Um povo que se coloca a caminho. Então, o fato da gente fazer uma procissão é manifestação disso. Nós caminhamos com Deus, Ele caminha com o Seu povo. E a vela, por sua vez, também personifica um pouco da nossa fé. Então, aí está muito da nossa expressão, da nossa experiência com Deus, né? E a gente vê o fato de estarmos irmanados por um mesmo ideal. Então, todo mundo tem a sua necessidade, tem a sua carência, mas também tem no coração muita coisa para agradecer a Deus. Então, acho que é uma manifestação bonita, e a cada ano a gente vai percebendo, né? Uma mudança no tema do novenário, mas tudo acaba expressando aquilo que é a nossa realidade, de povo do Brasil, de povo católico, de povo que tem devoção à Nossa Senhora. Todos os dias da novena, tinha sempre Maria Missionária à frente dessa reflexão. Como que nós, que pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, neste momento em preparação para a festa, né? Foram nove dias, aconteceu uma novena. Como que a gente pode recorrer sempre à Nossa Senhora Aparecida, a exemplo de que ela foi uma grande missionária e é a grande inspiração para nós? É, veja que existe uma caminhada de igreja e o Papa, os Papas, de modo geral, tem insistido muito nisso, né? Para que a igreja no Brasil se torne, a igreja na América Latina, uma igreja missionária. Porque para nós não basta ter um ideal de fé, mas isso tem que incidir também sobre a nossa vida, sobre o concreto do nosso dia a dia. E a gente percebe muitas necessidades ainda onde a igreja precisa chegar, onde o Evangelho precisa transformar vidas, situações, sobretudo por um continente como o nosso, latino-americano, por uma realidade de Brasil, que se diz católico, cristão, mas quantas contradições, quanta injustiça social ainda é cometida. Então, significa que nós precisamos evangelizar, missionar, fazer com que o ideal de fé também seja coerente com aquilo que nós vivemos, nós praticamos. Então, esse é o grande apelo, a grande insistência. E quando a gente olha para a figura de Maria, a gente vê uma mulher que se coloca a caminho, a serviço toda de Deus. Então, aquilo que nós admiramos de Nossa Senhora, nós precisamos também encarnar na nossa vida, na nossa realidade. O senhor falou sobre injustiças sociais. E a igreja, ela tem um papel importantíssimo para amparar aquelas pessoas que, na questões políticas, sociais, acabam sendo esquecidas. E ser missionário é levar mais dignidade, mais fé para essas pessoas que são excluídas, muitas vezes, da sociedade, não é mesmo? Exatamente. Eu penso que a grande inspiração que nos vem é do Evangelho, João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, esse é o grande sonho de Jesus para a humanidade, é o que Deus quis para a humanidade ao criá-la. E nós, como crentes em Deus, no Deus que Jesus nos revelou, queremos também defender, dignificar cada vez mais a vida. Então, não é por uma inspiração política, ideológica, mas é uma inspiração evangélica, religiosa. Quando houve a conferência de Aparecida, em 2007, o Papa Bento XVI deixou isso muito claro. A opção que a Igreja faz para os pobres não está pautada por uma razão política, uma razão ideológica, mas é pela fé em Jesus, aquele que defendeu os pobres, os marginalizados. Então, continuar isso é tornar o mundo melhor para todos, não para um grupo, para uma elite, mas Deus quer vida plena para todos. Agora, Padre, no segundo dia da novena, o tema foi Maria Missionária, Presença da Igreja Sem Fronteiras. A Igreja, ela está preocupada com o mundo. Um grande exemplo disso é o sino do especial para a Amazônia, mas o Papa Francisco, ele tem essa preocupação com a região pan-amazônica, não se restringe ao Brasil, e o mundo precisa estar atento também com esse apelo da Igreja. Exato. Quando nós pensamos a história redentorista que é parecida, estamos celebrando 125 anos, nós contemplamos esses alemães que deixaram sua pátria e vieram evangelizar, vieram aqui trabalhar com os romeiros, mesmo sem saber a língua, então tudo isso demonstra que no passado havia essa abertura, não é algo de hoje, mas nós precisamos retomar esse mesmo ardor, esse mesmo intento missionário que a Igreja, a Igreja é por natureza missionária, se a gente imagina a expansão que se dá no cristianismo dentro de todo o Império Romano, mostrou que a Igreja na sua origem era missionária, por isso chegou a fé até nós, então a gente quer compartilhar isso com outras pessoas também, não tendo uma preocupação simplesmente com o nosso mundinho, com a nossa vida cotidiana, mas e olhar para as outras necessidades, carências, se fala tanto de missão adjentes, missionários que se disponham da sua pobreza a compartilhar com outros, via há pouco tempo um bispo da região amazônica com poucos padres, mas mesmo assim enviando para outras dioceses mais carentes que a sua, então é dar do pouco que nós temos que vai enriquecer a Igreja, se a Igreja perde a dimensão missionária, ela deixa de ser a Igreja de Jesus, ele é o missionário por excelência, agora padre, olha só a imagem, o andor de Nossa Senhora Aparecida, ele está descendo a Monte Carmelo aqui na cidade de Aparecida, ela vai em direção para o Santuário Nacional, muitas pessoas estão acompanhando a procissão neste momento, linda imagem de Nossa Senhora Aparecida, e no terceiro dia da novena nós fizemos uma reflexão de Maria Missionária escutar o clamor dos povos, e o povo está fazendo o seu clamor, está fazendo o seu pedido, fazendo a sua oração nesse exato momento, né? Sem sombra de dúvida, eu penso que na procissão todo mundo consegue externar, manifestar um pouco daquilo que está dentro do seu coração, e percebendo sobretudo que nós caminhamos com Deus, mas na companhia materna também de Maria, é ela que dá alento, estímulo para a nossa caminhada, porque é uma criatura humana, como cada um de nós, então não é uma deusa, Maria sabe muito bem o seu lugar, e nós como católicos também a reverenciamos, Maria não é deusa, mas ela é a criatura humana mais amada, mais querida por Deus, e que mostra que nós podemos, na nossa vida, no nosso cotidiano, viver de maneira íntima, em comunhão com Deus, como ela viveu. Então, essa proximidade de Maria com o povo, que eu acho que a faz tão querida, tão amada, tão enfocada. agora nos aproximando mais do tema da novena, e com esse viés tão próximo do sino do Pará-Amazônia, ouvir o clamor dos povos, o povo, as comunidades da região Amazônica, tem uma sede de mais dignidade, de mais vivência de fé, a presença da igreja lá, e agora o sino do Vem Pra Isso, como que a gente pode observar a reflexão daqui da novena, e receber bem o que vai surgir com o sínodo? É, veja que esse foi o grande diferencial da novena este ano, em sintonia com o sínodo, convocado há mais de dois anos pelo Papa, em consulta, obviamente, aos bispos, e o grande apelo que nasce daí, eu acho que é para a gente olhar para uma região tão abençoada, tão rica, na diversidade da natureza, de povos, de línguas, mas também tão ameaçada, tão ameaçada. Então, mais do que fazer disso uma bandeira política, é importante a gente entender, a preocupação da igreja está de cuidar da criação e cuidar de quem lá vive. Que, inclusive, foi o tema do quarto dia da novena que nós fizemos a reflexão aqui no santuário, cuidar do que é de Deus. Exatamente. Porque, no fundo, nós estamos pensando o quê? As pessoas que lá vivem, mas outras gerações que virão, e uma região que é desafiadora, que é para ser, de fato, um chão missionário. Então, essa é a grande convocação. O Papa, o que faz com o sínodo? Coloca à mesa um problema para todos os refletirmos. É certo que não está na cabeça nem do Papa e dos padres conciliários, de sinodais, quais decisões teremos, mas algo que vai ser compartilhado, uma preocupação que é colocada em comum. Isso que é bonito de ver na igreja, e a própria palavra sínodo significa isso, caminhar juntos. Nós estamos caminhando com o Papa, a igreja quer caminhar com aquele povo. Então, não pode, de maneira alguma, ser desprezado. A realidade difícil, mas também as coisas boas que lá existem devem ser compartilhadas com todos da igreja. E por isso a importância do Santuário Nacional ter trazido essa temática para a novena, porque quantas pessoas estão aqui participando, tantas outras, milhares estão acompanhando pela rede aparecida de comunicação. Então, é uma voz muito potente para poder alcançar aquelas pessoas que precisam ter mais consciência disso. Nós acreditamos que quem vive talvez na região do Sul, Sudeste, do País, Norte, fique se perguntando por que falar de um sínodo da Amazônia. Mas nós vamos perceber que estamos interligados. Aquilo que acontece numa região tem a ver sim com a outra. E a igreja tem a obrigação, por isso mesmo ela é católica, ela tem a obrigação de, com a sua universalidade, atingir todas as realidades. Então, aquilo que acontece na Amazônia, os desafios que lá são enfrentados, diz respeito, diz respeito sim a nós. E daqui do Santuário nasce, digamos, um clamor, uma oração, uma prece pela Amazônia, mas acima de tudo, acredito que a novena foi um tempo, uma oportunidade para a gente se conscientizar, para a gente também se educar, aquilo que o Papa tem falado tanto, ecologia integral. Quando se fala de opção pelos pobres, diz o documento do Papa Laudato Si, a terra, o planeta, é o que é mais desprezado, o que está mais ameaçado. Então, isso tem a ver com a missão da igreja, de defender a vida, de defender a criação de Deus. E isso tem a ver também com o tema do quinto dia da novena, que foi Maria Missionária socorrer os feridos em sua dignidade. Quando a gente fala em dignidade, é algo tão profundo, a gente não pode se limitar à palavra, a gente precisa saber qual é a dor do outro, qual é a dor que a igreja, ela está ali para amparar, e a gente também precisa ser mais solidário. Então, acho que a reflexão da novena, ela nos ajuda a ter mais consciência nesse sentido de que os leigos também são missionários. É, o batismo nos imputa esta obrigação, né? Nós somos, como batizados, missionários. Aquilo que nós recebemos, nós temos que compartilhar, levar as outras pessoas. E quando se fala de mundo ferido, ninguém tem dúvida que há muito sofrimento, há muita dor, e também um apelo que o Papa constantemente faz, né? A igreja precisa tocar nas chagas, nas feridas das pessoas. Não para abrir ainda mais, né? Mas para sanar, para amenizar, para aliviar. Num país como o nosso, de mais de 12 milhões de desempregados, num país onde não se prioriza tão bem como deveria a educação, a saúde. Então, há muita gente machucada, ferida, e aí que vale a presença da igreja. E como nós dizemos igreja, nós estamos pensando, né? Papa, Bispos, mas todos nós formamos a igreja. A igreja é formada por todos os batizados. Então, a missão é de todos nós também. E a solidariedade é que vai possibilitar uma transformação do mundo. O egoísmo é que dificulta e torna a vida ainda mais dolorosa. Agora, quando a gente se manifesta em atitudes, em gestos, em solidariedade, a gente consegue aliviar, amenizar a dor do outro. E é isso que vai gerar também em nós alegria, conforto, né? Agora, padre, a questão de sermos todos missionários, vocês missionários sedentoristas, vocês colaboram muito para a formação, educação, projetos sociais. Aqui mesmo, em Aparecida, nós temos muitos exemplos disso. Então, é todo mundo colaborar de alguma forma e esses projetos, a gente está pensando no futuro de uma nação. então, como que toda a igreja, ela pode participar dessas ações evangelizadoras, pensando na formação da educação, pensando em fonte de renda, preparar, para que a gente possa preencher essas lacunas que ferem a dignidade daqueles que estão sofrendo hoje. É, de modo geral, e isso é incontestável, a igreja é uma grande benfeitora da humanidade, porque em todas as dioceses, em todas as paróquias, nós sabemos que sempre existe alguma obra social, algum bem sendo feito em vista de quem mais precisa. Então, graças a Deus, esse é um legado que nós recebemos e que nós temos muito orgulho. A história da igreja católica é marcada por suas obras, hospitais, escolas, creches, atendendo os mais carentes, os mais necessitados. Então, diferente de um princípio, simplesmente, a minha relação, eu e Deus, e nada com os irmãos, isso não cabe dentro do cristianismo, não cabe dentro do catolicismo. E nós, redentoristas, sim, temos uma preocupação de que a nossa missão também seja muito concreta, pautada pela caridade. E não é um assistencialismo, meramente, mas é de promoção, de transformação da vida das pessoas. É o que nós chamamos os CAS, Centro de Assistência Social da Província Redentorista de São Paulo. Então, é para ajudar crianças carentes, idosos, pessoas da terceira idade, enfim, para dar um sentido, uma dignidade, a vida de tantas pessoas. De certo modo, a igreja acaba cumprindo um papel de preencher uma lacuna que fica, por conta do Estado ou de outras situações que não atendem tantas demandas. Mas a igreja é uma presença, assim, profética, transformadora nesse sentido. E essas pessoas que nós estamos falando e que a igreja vai preencher essas lacunas na questão da dignidade são os oprimidos e esquecidos que nós fizemos a reflexão no sexto dia da novena, é isso mesmo? Exatamente. Há muita gente carente, muita gente precisando, né? E essas pessoas têm o direito, como todos nós, de terem uma vida digna, de serem incluídas. Cada vez mais, infelizmente, vai crescendo o número, né? de marginalizados, ou seja, pessoas que estão à margem dos seus direitos, das suas possibilidades para realizar aquilo que é básico da vida, né? O alimentar-se, o vestir-se, o educar-se, tudo isso fica comprometido. Então, a igreja levanta a sua voz, mas também faz, concretamente, algo em prol dessas pessoas. Agora, o sétimo dia, Maria Missionária Testemunho Profético e de Esperança. E a gente, falando sobre todas essas dificuldades, a questão da dignidade, aquelas pessoas que são esquecidas e sofrem essa difícil realidade e a igreja está ali tentando ajudar, ela está fazendo o melhor dentro da sua missão, a gente trazendo essa questão de esperança, a fé é muito importante quando se fala em esperança. Quantas pessoas estão aqui no Santuário Nacional, a gente tem algumas imagens aqui agora da procissão, olha, quantas pessoas participando da procissão que vieram ao Santuário Nacional porque elas acreditam nessa fé para ter um futuro melhor, alcançar alguma graça, para viver melhor e com mais dignidade. Então, a gente também não pode esquecer dessa importante fé dessas pessoas e que elas estão ali acreditando no que pode vir a acontecer diante de um pedido tão simples. Então, isso tudo deixa a novena ainda mais especial, não é mesmo, padre? Sim, na teologia nós dizemos, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade e amor, uma coisa está entrelaçada, unida a outra, mas sem sombra de dúvida, fé e esperança marcam a vida do povo brasileiro. As pessoas que vêm aqui aparecidas é exatamente porque vêm renovar a sua fé, vêm manifestar a sua fé e precisam voltar para casa mais animadas, mais encorajadas. A vida é um grande desafio, viver é uma grande arte, mas quando a gente está movido pela fé, a gente tem a coragem para enfrentar os desafios, para transpor os obstáculos que encontramos pela frente. E agora, com toda essa reflexão que a gente fez da novena, o oitavo dia, ela fala sobre a igreja com o rosto amazônico. Podemos dizer que a igreja, tendo participado deste momento de reflexão e preparação para a festa aqui de Nossa Senhora Aparecida, ela tem mais consciência do que é esse rosto amazônico? Nós estamos mais preparados para os desafios que ainda precisam ser enfrentados? Quero acreditar que sim. Eu acho que é toda uma caminhada. Foi dito durante a novena que desde 1967, o Papa Paulo VI já havia falado que Cristo aponta para a Amazônia. Existe uma preocupação que vem de décadas. E eu acho que vai crescendo cada vez mais essa consciência, o sino da prova disso. Essa novena certamente ajudou a despertar para isso. é muito interessante que talvez esse tenha sido um dos sínodos mais combatidos por um grupo minoritário dentro das redes sociais, fazendo muita crítica ao Papa, inventando coisas que não são verdadeiras. Mas talvez nunca um sínodo foi tão propagado como esse. Eu acho o lado positivo disso. E uma preocupação com uma região que é significativa, que é do Brasil. Não queremos perder a nossa soberania, mas queremos assumir como região amazônica os desafios que lá encontramos. Então, eu penso que a igreja cresceu-se na sua consciência. Agora sabemos talvez um pouco mais sobre a Amazônia do que sabíamos antes. Agora, Padre, a gente vai continuar daqui a pouco conversando. Vamos voltar a falar com a Camila. Ela acompanhou a saída da procissão. A procissão, neste momento, ela está na rua Anchieta, seguindo em direção ao Santuário Nacional. Então, a gente vai voltar a falar com a Camila. Ela está acompanhando esse momento da procissão soleira e muito tradicional aqui na cidade de Aparecida. A gente já tem a comunicação com a Camila. Camila, agora é com você. Oi, Luara. Isso mesmo, a procissão saiu aqui da Basílica Velha, desceu a rua Monte Carmelo, já está chegando na rua Anchieta. Mesmo a procissão, já o carro andouro estando chegando na rua Anchieta, ainda tem gente saindo aqui da Basílica Velha, porque é uma multidão acompanhando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Bom, você vê as imagens aí da procissão, as pessoas com velas, muitas rosas. A gente está com imagem aí do andor, do carro andor, que leva a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse carro andor foi utilizado nas comemorações dos 300 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba do Sul. E esse ano, então, ele está com rosas brancas, aí todo, com muito floral, vamos dizer assim, um jardim, como foram as rosas distribuídas aqui também na Basílica Velha, para que as pessoas pudessem acompanhar essa procissão. Depois disso, a procissão segue pela Avenida Getúlio Vargas, que é a rua ali de frente à Rádio Aparecida, que dá para o portão do estacionamento do Santuário Nacional. Quando a procissão entrar no Santuário Nacional, ela pega a rua do Convento do Santuário e vai até a Tribuna Bento 16. Depois disso, as celebrações do dia 12 de outubro vão terminar com a Santa Missa às 20 horas, que essa celebração eucarística será presidida pelo Padre Marlos, que está aí no estúdio com você, Luara. Mas essa procissão foi muito bonita, aqui o trajeto inicial, porque o carro-ondor foi passando e aí os seguranças, a Guarda Patrimonial do Santuário Nacional também foi acompanhando esse carro-ondor. Aqui na Basílica Velha aconteceu o Ângelus. Esse Ângelus é uma oração mariana, é uma oração de louvor à Nossa Senhora Aparecida, da Nossa Senhora. E aqui nós fizemos esse louvor à Nossa Senhora Aparecida. Nessa oração do Ângelus, a gente medita como foi feita a anunciação do anjo à Maria. E aí a gente vai acompanhando com imagens essa procissão solene e depois termina com a Santa Missa. Luara, eu volto com você aí no estúdio e a gente volta com mais informações aqui da procissão solene. Santa Maria, Mila, daqui a pouco, então, a gente segue aqui no estúdio conversando com o Padre Marlos. Padre, daqui a pouquinho tem uma missa para o Senhor celebrar aqui, mas antes da gente conversar mais um pouquinho, a gente tem a Thalita, tá de prontidão, ao vivo, é assim, a gente vai chamando, que tá todo mundo acompanhando esse momento tão bonito de festa da Rainha Padroeira do Brasil. Thalita, onde que você tá? A procissão já tá chegando aí onde você está posicionada? Tá sim, Luara. Boa noite pra você, boa noite pra quem está vivendo este momento tão especial e aguardado dia 12 de outubro, dia de celebrar e homenagear a Rainha e Padroeira do Brasil. Estou aqui na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao portão que dá acesso ao Santuário Nacional, bem em frente aqui ao prédio da Rede Aparecida de Comunicação, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, junto com essa procissão tão aguardada, já aponta aqui próximo de nós, a caminho, então, do Santuário Nacional. E olha, Luara, como o Padre Marlon disse, né, a procissão é um momento de nós demonstrarmos e externar também todas as emoções e o amor que a gente tem pela Rainha e Padroeira do Brasil. E é isso que move tantas pessoas, milhares de devotos, até aqui Aparecida, a capital Mariana da Fé, esse amor pela Mãe Aparecida. Então, mesmo depois de um dia todo aí de grandes homenagens, o cansaço físico começa a bater, mas a fé continua movendo esses milhares de devotos que estão com a expectativa grande para ver essa procissão solene passar e, claro, a Mãe Aparecida. E olha só, muita gente aguardando, faz tempo, e tem um casal aqui especial que a gente vai conversar com eles daqui a pouco para conhecer a história de fé e devoção deles, saber por que eles estão esperando há tanto tempo por essa procissão solene. Eu volto com você, Luara. Obrigada, Thalita, pelas informações. A gente continua aqui ao vivo acompanhando a procissão solene que está chegando aqui no Santuário Nacional. Agradecer a presença do Padre Marlos aqui no nosso estúdio que colaborou com essa transmissão, enriquecendo muito a reflexão que nós fizemos durante toda a novena aqui. Padre, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, uma alegria muito grande participar e este é um dia realmente de festa que nós possamos continuar demonstrando a Maria, o nosso amor e nos comprometendo com a vida como ela o fez. Muito obrigada, Padre Marlos. Neste momento, a gente segue aqui na cobertura especial da procissão solene. A gente volta a falar agora com a Camila Moraes, com a Thalita Galvão. Ela continua ao vivo com a gente nessa transmissão. Oi, Thalita. Isso mesmo, Luara. E olha só, a imagem de Nossa Senhora Aparecida já se aproxima junto com a procissão solene aqui ao portão que dá acesso ao Santuário Nacional. Momento de grande expectativa e tem gente que está aguardando por muito tempo, viu, essa procissão. É o casal que está aqui ao meu lado e eles vieram de longe. Conta pra gente de onde que vocês vieram. Nós viemos de Cuiabá, Mato Grosso. Afinal, é uma cidade de vazia grande, município, fica só ao lado, atravessa o rio, vazia grande, do outro lado, Cuiabá, Mato Grosso. Seu Antônio, por que que vocês vieram aqui hoje ao Santuário Nacional? Nós viemos pelo seguinte, a gente está sempre vindo, mas há uma vez, há uma vez, um ano aí, tem uns cinco anos atrás, eu comecei a participar mesmo profundamente e aí uma pessoa me chamou pra que nós sejamos, fizéssemos assim, pra acompanhar ela na Legião de Maria. aí a gente não podia, não podia ir na época, porque a gente mora um pouco distante dessa pessoa que participava e nós também temos a nossa igreja que nós participamos, então eles colocaram nós como auxiliar, né, membros auxiliar. E logo depois disso que nós dizemos sim, esse membro auxiliar, a gente passou a vir pra cá, nunca mais a gente ficou sem vir, só que no dia da festa mesmo a gente nunca veio, esta é a primeira vez, mas como tudo tem a primeira vez e eu sempre digo que nada é coincidência, todos é providência, nós estamos aqui pela primeira vez e saindo da igreja logo após a missa que nós viemos pra cá não é coincidência, eu já disse, é providência, vem a menina e chama pra que nós possamos falar sobre alguma coisa. E o que eu testemunho que nós temos é a graça muito grande que nós temos recebido, tudo que nós pedimos pra Nossa Senhora sempre foi realizado, inclusive esta, que os dias passados aí que teve também dos devotos e eu pedia pra Nossa Senhora que eu queria estar na missa dos devotos porque eu sou devoto graças a Deus e aí ela me colocou nesse dia aqui e aí logo após a minha esposa que ela também vai contar o dela, né, a gente pedia pra que tivesse nesse dia e ela nos trouxe aqui com muito amor. Olha só que coisa boa, dona Benedita, como que está o coração, a expectativa pra ver a rainha da festa passar? Está emocionada, né, igual eu falei, muito emocionada porque é um sonho estar hoje aqui, né, já vi várias vezes, né, mas cada dia que você vem é uma coisa diferente, né. Ano passado eu estava lá em casa e falei, mãe, eu vi a prostituição passando, né, eu pedi pra ela, falei, mãe, eu quero estar no dia da senhora, ela já me levou no outro dia, né, mas nesse dia da festa eu quero estar lá e vou acompanhar tudo, participei das missas, né, então, pra mim é uma benção, tá sendo uma benção e ela me trouxe, né, eu creio que foi ela que me trouxe porque se eu não fosse a força ou poder dela eu não estaria aqui, né. Com certeza, é a mãe cuidando de cada um de nós, obrigada pela participação, viu, vou liberar vocês pra que vocês então possam viver intensamente este momento tão aguardado por todo o mundo, né, pelos devotos que estão aqui em Aparecida e também quem está nos acompanhando aí de casa. E olha só, a procissão já se aproxima, já está passando aqui pela Avenida Getúlio Vargas a caminho do Santuário Nacional e todo mundo aqui, olha, de prontidão aguardando pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e o motivo de toda essa festa. Então, a emoção toma conta e olha, nem o cansaço físico desanima, esses devotos que de perto ou de longe vieram demonstrar a sua fé, o seu amor e homenagear Nossa Senhora Aparecida. Luar, eu volto com você. Obrigada, Thalita, a gente continua aqui nessa transmissão, olha só essa imagem, muita gente participando dessa procissão solene, a gente caminhando para o encerramento dessa grande festa da Rainha Padroeira do Brasil, imagens exclusivas aqui da TV Aparecida, você acompanha tudo o que acontece durante a nossa programação e eu recebo agora no estúdio o Padre William Betônio, ele que é missionário redentorista e um dos diretores da Rede Aparecida de Comunicação. Padre, boa noite e seja muito bem-vindo à Central da Padroeira. Laura, boa noite, boa noite também aos nossos telespectadores que estão junto conosco nesse finalzinho da festa da Padroeira. Foram nove dias muito bonitos e esse último dia, décimo dia, o dia da festa, para a gente muito emocionante a gente ver aí essa festa encerrando, terminando com Nossa Senhora nas ruas da cidade que acolhe tantos romeiros, que acolhe tantas pessoas aqui, né? Aparecida acolhe mais de 12 milhões de pessoas ao ano, então é o sinal de uma cidade que trabalha, uma cidade que está à disposição também na acolhida de tantas pessoas. E por falar em acolhida, desde ontem à noite já tinha muita gente aqui no Santuário Nacional, algumas pessoas já estavam até arrumando um cantinho para a vigília, porque é com a vigília que começa oficialmente a programação da festa, é o último momento dessa preparação para vivenciarmos a festa. E como que foi a vigília, como que a gente pode tentar levar essa informação para quem estava lá em casa e não participou desse momento tão importante de preparação? É, o Santuário Nacional, ele, durante o período da festa da Rainha Padureira do Brasil, Novena e Festa, vai acolhendo as pessoas que vão chegando de diversos lugares do Brasil. E essa acolhida, a gente, nós, missionários sedentoristas e também o povo de Aparecida, tenta fazer da melhor maneira possível. No entanto, no dia da festa mesmo, e nos dias mais próximos da festa, é um pouco difícil. A cidade fica bem cheia, bastante lotada, mais a casa da Senhora Aparecida, da Mãe Aparecida, é como a casa de mãe. Casa de mãe. Acolhe todos os filhos e sempre tem lugar. O que eu acho mais bonito da vigília, deste período, que começou aí após, terminando já, vamos dizer assim, a Novena Solene, o último dia da Novena Solene, saindo em procissão até o Porto Itaguaçu, que é uma procissão memória, procissão histórica. ontem o irmão Alain, que era um dos animadores desse momento da procissão histórica, ele falava, quem não tem memória, não tem história. Então é muito importante, na procissão memória, nessa procissão histórica, é o momento da gente também contar um pouco mais dessa história da Senhora Aparecida e ir até o lugar que, vamos dizer assim, foi indicado aonde os pescadores teriam encontrado a imagem da Senhora Aparecida. de hoje, nós temos ali um local de acolhimento também no Porto Itaguaçu. E olha, padre, onde está o andor de Nossa Senhora Aparecida? Está pertinho da Thalita. Thalita, mais informações? Haja coração, Luara, que emoção, que alegria, é a fé do povo brasileiro aqui na capital Mariana da Fé. E olha só, a gente acha que a festa da padroeira, não vai nos surpreender, mas a fé do povo é linda demais. Um ano sempre supera o outro, consegue ser mais bonito e especial do que o outro, porque é a fé do povo brasileiro. São os filhos homenageando a mãe aparecida. Muitos trazem as intenções, os pedidos, mas quando você conversa com esses devotos, a alegria e o que os movem até aqui é principalmente o agradecimento pela mãe aparecida. afinal, pede à mãe que o filho atende. E é por isso que milhares de pessoas de longe, de perto, estão hoje aqui para homenagear Nossa Senhora Aparecida. E olha, a processão solene já caminha pelo Santuário Nacional, já entrou aqui pelo acesso principal à casa da mãe aparecida para dar continuidade a este momento tão especial desse 12 de outubro. Luara. Obrigada, Thalita. a gente segue aqui nessa transmissão acompanhando essa processão solene e está muito bonita. Padre, todo mundo cantando junto, estava um cor maravilhoso. Uma coisa interessante, né? Acabou de ser comentado e eu reconheço. A gente sempre se surpreende com a festa, com essa devoção, com essa manifestação da fé do povo, né? Este ano, nós mudamos um pouco a programação deste dia de festa. A processão, geralmente, ela era um pouco mais cedo, nós não tínhamos uma missa de encerramento à noite e aí a gente vê essa quantidade de peregrinos, de romeiros, de todos os lugares do país que continuam aqui no Santuário Nacional. E a gente falava de vigília, né? Você estava falando da vigília. Pessoas que já chegaram ontem e não só, já começaram a chegar já na quinta, chegaram ontem para estarem aqui hoje. Eu passava por ali após o encerramento da novena de ontem à noite pelos jardins do Santuário Nacional e os jardins do Santuário Nacional, os locais, assim, um pouco mais próximos dos estacionamentos, lotados de barracas de camping, né? Com famílias. Hoje eu passava uma imagem também que me marcou muito na hora que eu estava passando pelo Santuário, crianças que brincavam no jardim, jogavam bola, brincavam, e as famílias estavam ali, todas perto das barracas de camping onde eles estavam acampados ali. Então, eu vejo, assim, é um momento em que as pessoas se sentem realmente em casa. Elas sentem ali seguras, elas sentem amparadas pelo Santuário Nacional, pela Casa da Mãe Aparecida. Então, eu vejo que o Santuário Nacional, ele tem essa responsabilidade e esse compromisso com o peregrino, com o devoto da Senhora Aparecida em todos os sentidos. Desde de dar a ele este conforto na fé espiritual, de dar a ele esta presença diretamente junto da Mãe Aparecida, mas também toda a infraestrutura necessária para que ele possa aqui estar muito bem atendido, muito bem acolhido. E eu vejo justamente isso, né? Que essa é a nossa missão como missionários, né? Nós estamos vivendo num momento agora em que a gente não consegue às vezes olhar o outro como próximo, como irmão. A gente às vezes tem dificuldade por causa das nossas ideologias, por causa dos nossos pensamentos e aí é mais fácil a gente se distanciar do que aproximar e a Mãe Aparecida faz o contrário. Ela aproxima, ela traz para junto de cada um de nós, os seus filhos e filhas, todos aqueles que necessitam. Então, aqui neste lugar é um espaço mesmo onde os filhos e os devotos da Senhora Aparecida vêm para louvar e agradecer, vêm para fazer deste momento um momento cada vez mais bonito de fé e de devoção. Agora, padre, depois da vigília, né? Hoje, cedo, teve uma missa, teve também a missa com as crianças e é um momento que a gente lembra que também é o dia das crianças, mas também temos que incentivar as crianças a participarem da igreja e tudo acontece de uma maneira muito lúdica para as crianças. Teve até um dia da novena, a tarde, que foi dedicado para os pequenos, né? Então, foi também uma celebração muito bonita que aconteceu logo pela manhã. Sim, não foi a primeira celebração do santuário, porque o santuário teve uma celebração às 5 horas da manhã, mas foi a primeira celebração televisionada. Então, nós tivemos a missa das 7 da manhã e depois a missa das 9, que foi a missa solene, né? E na missa das 7 da manhã, o que eu destacaria é esta presença mesmo das crianças, né? É algo bastante bonito. Hoje, nós estamos comemorando o dia das crianças, então é uma forma também do santuário nacional se lembrar dessa data comemorativa, lembrar daqueles a qual nós precisamos cuidar, porque é o futuro do nosso país. Hoje, isso foi muito bem destacado no comentário da missa, na homilia, na reflexão do sacerdote. Foi o padre Ivair, que celebrou essa missa e ele destacou muito isso, né? Nós precisamos cuidar das nossas crianças. As nossas crianças, elas são o futuro do nosso país e a gente precisa cuidar de maneira especial da educação dos nossos filhos. E quando a gente fala de educação, muita gente imagina, né? Que a educação é somente aquela educação que nós temos e que o governo nos dá, nos garante. Não, o pai e a mãe são os educadores e hoje em dia tem muito dessa percepção, né? De que o pai e a mãe não é obrigado a educar. Quem tem que educar é a escola, né? Quem tem que educar é o Estado e não é. Os primeiros educadores dos seus filhos são os pais. Então, isso foi corroborado na missa de hoje, a gente rezou por isso hoje para que cada vez mais os pais, eles tenham ciência da importância da educação dos seus filhos. Para que os pais, eles tenham consciência de que trazer uma criança ao mundo e educar uma criança é formar um cidadão para o futuro e fazer desse cidadão uma pessoa melhor para o nosso mundo dos dias de hoje. É aquele famoso educação vem de berço, né? É, educação vem de berço e nós estamos esquecendo isso. E a missão do Santuário Nacional lembrar disso, que educação vem de berço é responsabilidade do pai e da mãe e de maneira especial também a educação cristã. Isso é fundamental. para aqueles que estão nos acompanhando, estão nos assistindo pela Rede Aparecida de Comunicação, nós, como missionários e mentoristas, temos um compromisso muito grande com a educação cristã do povo de Deus. Padre, nesse momento, olha, a gente tem as imagens do Andor de Nossa Senhora Aparecida, ele já está subindo aqui, terminou de passar agora pelo Pátio das Palmeiras, a gente observa, né, bastante ônibus também ali estacionado ainda, bastante gente ainda está na cidade de Aparecida para concluir essa festa conosco aqui no Santuário Nacional. Está começando a subir em direção... E também porque é fim de semana, né? Isso é algo diferencial para nós também, porque geralmente quando a festa cai num dia de semana, nós temos um número menor de pessoas, porque a partir das duas, três horas da tarde, as pessoas já começam a retornar e voltar, porque o feriado não se prolonga. E como nós temos um feriado, né, que caiu no sábado e amanhã é domingo, eu tenho a impressão que amanhã, domingo, nós teremos uma quantidade tão grande ou igual a do dia de hoje aqui em Aparecida. E olha, quantas pessoas estão passando ali, agora há pouco a gente estava vendo as barracas todas montadas ali, até nos canteiros do estacionamento, vários ônibus, e isso é uma grande demonstração da fé desse povo que vem até a casa de Nossa Senhora Aparecida. Padre, a gente já falou da vigília, falamos da missa das cinco, da missa das crianças que foi logo pela manhã às sete horas e também teve a missa solene às nove horas que foi presidida pelo nosso arcebispo Dom Orlando Brandes. Também é um momento muito importante na celebração e é tradicional a missa solene às nove horas. É isso mesmo, é a missa, vamos dizer, será a missa da festa, por isso é chamada missa solene, a missa da festa da Senhora Aparecida. É rezado uma liturgia própria, especial em louvor à Virgem Maria. Na primeira leitura foi feita a leitura do livro de Esther. Essa leitura fala e reflete a respeito de uma mulher que ela era, fazia parte do povo de Israel, exilada na Babilônia e ela caiu nas graças do rei. E quando diante dela o rei disse, você pode pedir o que você quiser para mim. ela diz, eu quero a vida do meu povo. Então, neste reflexo de Esther, que é uma história lá do Antigo Testamento, deste povo de Deus que vem caminhando, cada vez mais o Padre Marlos falou disso, que é um povo de Deus que vem caminhando. Então, nós vemos hoje na figura de Maria e para nós, hoje o povo brasileiro, da mesma forma. um povo sofrido, um povo que passa pelas suas dificuldades, um povo que tem os seus desafios na vida e tantas vezes esquecidos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes e quando nós temos a graça de estar diante dela, dizer para ela, para que ela possa olhar por nós. E ela olha, ela zela por nós e ela pede, assim como fez a Rainha Esther por todo o povo sofrido e querido. Outra coisa que eu destaco foi a reflexão do nosso arcebispo Dom Orlando. Dom Orlando, ele fez uma reflexão muito apropriada para esse dia, uma reflexão em que faz com que a gente possa ter uma unidade maior como irmãos e irmãs, para que a gente não possa entrar nesses jogos que hoje nós percebemos através de redes sociais, através de polarização política, jogos que nós vamos percebendo, de manobras, de muitas vezes cercado mesmo de falsas verdades. E aí, Dom Orlando veio dizer para nós que a importância de prestarmos cada vez mais atenção nas verdades do reino, de olharmos para Maria porque ela nos aponta Jesus que é a verdade do reino. E completando, claro, de maneira muito sábia, falando a respeito do sino da Amazônia, que é um momento da igreja especial, um momento de reunião da igreja, de caminhar juntos da igreja e que o santuário nacional não pode ficar alheio a isso. E pelo contrário, é por isso que rezou durante nove dias e celebrou a sua festa. então eu vejo que foi uma celebração muito bonita, extremamente festiva e emocionante também. Agora, a igreja, ela tem uma coerência muito grande quando fala cuidar da casa comum, preocupação com a região amazônica, sermos missionários, é tudo muito coerente, esse discurso e o que a igreja vem aplicando. E da mesma forma que o mundo está evoluindo, é tudo muito fácil esse tipo de informação e por isso que as pessoas caem muito nessas situações que foi bem lembrada pelo nosso arcebispo Dom Orlando Branges durante a missa solene, a igreja, ela também, ela está se abrindo, ela está cumprindo aquilo que o Papa Francisco pede, a igreja é em saída, vamos comunicar, vamos evangelizar, vamos agir de uma maneira mais cristã. Então, isso tudo é muito também próximo dessa proposta do santuário nacional de permitir esse espaço e essa reflexão, não é mesmo? É, Luara, eu penso da seguinte maneira, o santuário nacional, ele é aqui no Brasil e é por isso ele é chamado de nacional a casa do povo brasileiro, lugar onde o povo cristão brasileiro se reúne, expressa sua fé e dedica toda a sua devoção. Então, é claro que esta casa, este lugar, ele tem que estar em consonância com a igreja no mundo, com o caminhar da igreja. e esse é um dos detalhes que a gente percebe, o santuário nacional sempre esteve em comunhão com a igreja, não tem como estar longe daquilo que a igreja traz, propõe e diz. Aqui nós já recebemos três papas, nós tivemos a oportunidade de termos aqui uma conferência da América Latina que aconteceu aqui, presidida e com a presença aqui do Papa Bento XVI, tivemos na década de 80 a presença do Papa João Paulo II, e depois a presença do Papa Francisco também, quando esteve no Brasil. Isso mostra que aos poucos a igreja vai tomando seus caminhos, ela vai colocando também a sua estratégia para que cada vez mais o reino de Deus possa se alargar no mundo e o santuário nacional nada mais é do que essa oportunidade de fazer com que a igreja vá mostrando esse alargamento do reino de Deus no meio de nós. Acolher tantas pessoas assim, recebê-las tão bem, falar de Deus para elas, deixar no coração delas esta esperança e nutrir o fogo da fé faz com que o santuário nacional seja o que é hoje esse lugar de peregrinação, esse lugar que representa assim como lugares no mundo inteiro, Lourdes, Fátima, Guadalupe, lugares de peregrinação onde as pessoas vão para se reabastecer, para ouvir e para poder se nutrir também dessa fé. Agora, outro fato marcante na programação desse dia de festa, foi a consagração. É muito tradicional e é tão importante que agora a consagração faz parte todos os dias da grade da nossa programação. Como que o senhor pode destacar essa consagração tão especial nesse dia festivo e com tantas pessoas que muitas vezes acompanham lá de casa todos os dias pela TV Aparecida, mas que hoje pode estar presente na Basílica Velha para fazer a consagração? Hoje a consagração foi na Basílica Nova. Hoje nós estivemos na Basílica Nova, a consagração. O irmão Alain sempre também participa das consagrações que acontecem todos os dias aqui no santuário. É uma programação nova que nós trazemos, mas não é um, vamos dizer assim, algo novo que acontece no santuário. O Santuário Nacional, desde muito tempo, desde quando os missionários aqui chegaram e foram desenvolvendo a pastoral aqui no santuário, entre elas uma das coisas que aconteceu aqui como pastoral aqui no Santuário Nacional foi a consagração Nossa Senhora Aparecida. Tanto que a rádio Aparecida que já completa os seus 68 anos, ela tem como uma de suas marcas a consagração, inclusive feita pelo padre Vitor Coelho de Almeida. Então, que é um apóstolo da evangelização, que nós estamos trabalhando pela sua causa de beatificação para que ele possa de servo de Deus se tornar um beato, um sinal, porque ele foi sinal de presença e de restauração na vida de tantas pessoas que vieram buscar o auxílio, a ajuda da mãe aparecida e esse missionário redentorista, junto com o grupo de todos os missionários redentoristas que aqui trabalharam e trabalham, fizeram com que esse pudesse acontecer esse momento especial, que culminou hoje, no dia da festa e na consagração, a Basílica, ela tem essa amplitude, a Basílica Nova, de acolher mais pessoas, todos os dias nós temos uma quantidade boa de pessoas, de romeiros, de peregrinos que participam diretamente lá da Basílica Velha e hoje, de maneira especial, tiveram a oportunidade de acompanhar essa consagração especial direto da Basílica Nova. Padre, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho que a gente está com a Daniele Bittencourt, ela está lá na tribuna, Papa Bento XVI, e a procissão já está chegando lá na tribuna, isso mesmo, Dani, boa noite para você. Oi, Luara, boa noite para você, para o Padre William, para todo mundo que nos assiste de casa, é isso mesmo. Nesse momento, a procissão solene já começa a chegar aqui, em frente à tribuna, Papa Bento XVI, ainda estão percorrendo alguns caminhos do santuário, mas as primeiras pessoas já chegam por aqui, e eu converso agora com o Padre Inácio Medeiros, que é diretor da Rede Aparecida de Comunicação. Padre, obrigada por estar conosco aqui nesta noite. Padre, na primeira leitura da celebração de hoje, lembrou a figura de Esther, que mesmo apesar de todas as mazelas da vida de Esther, ela se tornou rainha de um povo. Dom Orlando comparou Nossa Senhora à Esther, então, já que Nossa Senhora é a rainha desse povo, e zela pela vida e pela dignidade do seu povo. Seria esse sentimento, esse reconhecimento que atrai tanta gente aqui todos os anos. Boa noite, Padre. Boa noite, boa noite a você, quem está em casa nos acompanhando. Um abraço para a Luara, que está lá no nosso estúdio. Mais uma vez, estamos juntos numa festa de Aparecida. Eu penso que a Esther, não como rainha, mas antes, como mulher, como escrava, a situação de vida dela, ela é um símbolo da pessoa brasileira, ela é um símbolo da mulher brasileira, do povo brasileiro, que passa por situações complicadas, que passa por situações difíceis, mas não desanima, não larga a mão, não abre mão como o povo costuma falar. O brasileiro é muito forte, é muito resistente, não desanima fácil, não desiste fácil. E eu penso que o povo brasileiro sabe ver em Nossa Senhora essa força, essa coragem, essa garra que ele precisa na sua vida. Agora, padre, a gente está vendo aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida, está chegando nesse momento em frente à tribuna Papa Vento XVI, uma multidão, como a gente tem visto aí desde que a processão começou, está acompanhando. por que expressar essa fé por meio de uma processão? O significado disso? O simbólico da processão é muito forte. A processão não foi inventada pela igreja, a caminhada não foi inventada pela igreja, ela já existia antes, por exemplo, a caminhada do povo de Deus pelo deserto, enfrentando alegrias, mas enfrentando tristezas, enfrentando momentos fáceis, mas momentos difíceis também. Então, é um simbólico também da caminhada do povo. Quando a gente caminha sozinho, a gente corre o risco de desanimar. Quando a gente caminha juntos, um dá força para o outro. E essa força, ela vem muito mais da certeza da presença de Nossa Senhora em nossa vida, que nos anima, que nos encoraja, que nos auxilia na nossa caminhada. Por isso que o nosso povo gosta tanto de procissão, gosta tanto de carregar o andor de Nossa Senhora, também porque não pode esquecer que o ventre de Nossa Senhora foi o primeiro andor onde carregou Jesus. Por isso que o povo brasileiro se identifica tanto com procissão e com andores. A vida do povo é assim. Padre, eu gostaria agora que o senhor observasse um pouquinho esse momento que acontece aqui na tribuna Papa Bento XVI, um momento muito emocionante e muito representativo do que é a fé do povo brasileiro. Estamos fechando, quase fechando, com uma chave de ouro um dia que foi tão especial, tão bonito. E eu falo assim, Dani, a pessoa pode vir todo mês aqui em Aparecida, pode vir toda semana aqui em Aparecida. Mas é interessante como que nesse tempo da novena e da festa a gente vive um clima diferente, né? Parece que as pessoas estão mais propensas à oração, a uma interiorização, parece que as pessoas estão mais abertas à mensagem de Deus. E é interessante, eu fico percebendo até o jeito das pessoas falarem esses dias é diferente. Aqui ao redor do santuário, principalmente, onde só entram os carros de serviço, as pessoas falam mais baixo, as pessoas se interiorizam, quase que se predispondo a receber essa mensagem. Por isso, uma noite terminando tão feliz com um espetáculo tão bonito de fé, de simplicidade, de alegria do povo, como nós estamos podendo presenciar. e quem está em casa presenciando com a gente. Padre, o senhor acha que esse sentimento todo que o senhor acabou de descrever aqui para a gente contribui também para que as pessoas estejam com o coração mais aberto para receber o outro irmão, para acolher o outro irmão e assim a gentileza se torna mais fácil? Porque a gente percebe que há sempre uma troca, há sempre um relacionamento muito cordial nesses momentos aqui no Santuário Nacional em qualquer outra... Porque quanto mais difíceis estão as coisas na vida da gente, mais a gente tem necessidade de se apegar em Deus. Quanto mais a gente tem obstáculos, mais a gente tem necessidade de pegar nas mãos de Nossa Senhora e seguir. Mas é interessante também, Dani, que parece que para a parecida não tem crise, né? A gente sabe que nós, o Brasil, estamos vivendo uma situação muito complicada de crise social, de crise econômica. No dia de hoje, até o meio-dia, quase 150 mil pessoas tinham passado aqui pelo Santuário Nacional. Às oito horas, foi preciso fechar o portão porque já não comportava mais gente. Quer dizer, a gente está podendo ver na imagem, no som, no rosto das pessoas esta realidade, como que as pessoas se apegam em Deus e a imagem de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora, ela traz Deus bem pertinho para a gente também. Então, a gente sente assim, que Deus, Ele não está longe de nós, Ele não está no céu, mas Ele está aqui caminhando com a gente, nos acompanhando na nossa jornada. esse é um sentimento que nos dá muita paz, que nos dá muito conforto, que nos dá muita esperança. Isso ajuda a gente a caminhar. Padre, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa, voltar com a Luara lá para o estúdio, mas o senhor não foge não, que daqui a pouco a gente conversa mais, tá ok? Tá bem, grande abraço. É com você, Luara. Obrigada, Dani. Até daqui a pouco a gente segue aqui no estúdio com a Central da Padroeira, logo mais às oito horas, tem a missa de encerramento desse dia de festa. A gente estava conversando aqui com o Padre Willian Betônio. Padre, a gente já falou sobre a consagração. E depois da consagração, às quatro horas, teve uma missa, não foi televisionada, mas teve uma missa aqui no Santuário Nacional, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. como que o senhor enxerga essa presença, a humilhia, e até todo mundo que estava ali participando do Santuário lotado de devotos nessa festa? Bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve aqui, ele falou isso na entrevista exclusiva que ele deu para a rede aparecida de comunicação, rádio, TV e o A12. Ele disse que ele é católico, a esposa dele é evangélica, mas ele é católico e ele tem esse sentimento, ele veio para agradecer a vida dele, ele fez questão de firmar, de colocar isso e veio para como um devoto, como um peregrino. Então, eu vejo assim, assim como a gente estava falando, o Santuário Nacional acolhe todos os filhos, é a casa da mãe que está aqui para acolher todos os filhos. E ele veio como peregrino, veio também para agradecer e louvar a Deus e participou dessa missa que é a missa das quatro horas da tarde, já estava na programação do Santuário Nacional, ele quis participar dessa missa presidida pelo Dom Orlando, a liturgia foi a mesma liturgia do dia, nessa celebração é importante a gente destacar que Dom Orlando ele foi muito enfático naquilo que nós trabalhamos durante os nove dias da novena, durante esta festa, este dia de hoje, que é a importância para nós como católicos do sínodo da Amazônia, da questão de olharmos pelos mais pobres, pelos mais necessitados, sobre as questões de injustiça social que acontecem no país, e eu vejo que foi uma oportunidade também que o presidente do Brasil teve de não só conhecer o Santuário Nacional, mas conhecer o trabalho que aqui é realizado, as pessoas que aqui vêm, maior parte dos peregrinos que aqui estão são peregrinos, são pessoas que são pobres, são marginalizadas, são excluídas, são pessoas que como o Padre Inácio mesmo falou, que quando a situação mais aperta é quando mais se apega a Deus, então ele teve a oportunidade de se encontrar, de ver essas pessoas e de ver o carinho que essa casa acolhe todos os filhos, e o mais importante é que aqui nessa casa não tem os mais ou os menos importantes, todos aqui são importantes, é claro que tem sempre a distinção da autoridade, tem a distinção dos cargos públicos que são falados, são citados quando participam aqui do Santuário Nacional, mas a acolhida ela é feita de maneira igual a todos os peregrinos, e eu acredito que o presidente do Brasil se fez um peregrino hoje, aqui em Aparecida, que bom que ele esteve aqui entre nós, que bom que ele pôde sentir um pouco da força deste povo, que bom que ele pôde ver que aqui no Santuário Nacional nós estamos junto com o Papa Francisco, junto com a missão que a igreja está no mundo inteiro, e junto com aquilo que a igreja pede de nós, que é ser uma igreja em saída em busca daqueles que mais necessitam. Padro William, a gente vai fazer uma pausa, vai ter um intervalo, a procissão solene já chegou em frente à tribuna Papamento 16 aqui no Santuário Nacional, a gente faz o intervalo e daqui a pouco a gente retorna então com a central da padroeira, não sai daí. Santa Teresinha fez uma promessa farei cair uma chuva de rosas sobre o mundo. As rosas simbolizam a intercessão de Santa Teresinha sobre todos aqueles que a invocam. E hoje venho apresentar a você um conjunto incrível. Primeira peça desse conjunto essa linda imagem de Santa Teresinha feita em resina importada, rica em detalhes. Você vai receber também esse texto maravilhoso de Santa Teresinha folheada a ouro 18 quilates feito com pedras em cristais. O trevo é dupla fase de um...